E temos agora o outshot com esta capa preto e branco cujos reflexos não se percebe nada. Portanto, outshot. Não tem nada, portanto... Esta capa à cores é capaz de ser interessante, já reconheci que joguei este. Ora, não sei se vão conseguir ler, mas podem pausar e dá para ler. Ou então assim... Eu aqui na câmara não consigo ler um caracol, mas... Isto é aquele jogo que temos dois personagens, um de cada lado e lançamos uma bola para partir isto cá em cima, as peças, tipo arcanoide. E o nosso objetivo é que a bola, além de partir as peças para ganharmos pontos, vá matar o adversário. Para conseguirmos ganhar. E, pelo que eu me lembro, acho que só dá para passar de nível se limparmos os quadrados todos. E depois de acabar o tempo aqui, isto tem um tempo limite, depois de acabar o tempo, vamos para um ecrã de bónus. Portanto, posso vos dizer que nunca passei o primeiro nível deste jogo. Não me parece que isto vai mudar hoje, mas... A esperança é a última a morrer, certo? Certíssimo. Bora lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se eu bem me recordo vagamente deste jogo É um player de cada lado A lançar uma bola contra o outro E o outro player tem que apanhar a bola Se a bola se a bola bateu no corpo ele morre E aí E aí Sinclair E aí 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 Portanto se perceberem Além de matarmos o inimigo temos que partir isto Portanto o truque é Partir também os quadrados que temos por cima Tipo arcanoide Fuck Já me estou a posicionar para o próximo Portanto deixa lá a bola vir para este lado Depois do gajo se suicidar Isso Então estava no sítio certo O meu Ah Fuck Extremo Olha o inimigo já foi a vida Olha o inimigo já foi a vida Não é para partires os que estão do lado dele meu Não é para o meu lado Então mas porquê que eu morri? Porquê que o gajo voltou a vida? Olha o gajo fez coque Ufff Então a bola pintou-me Toma lá sacanóide Morra aí Eu estava no sítio certo Isso Fogo Não estou a conseguir meu É porque isto quando disparamos dá para depois controlar a bola enquanto estivermos a clicar no disparo Out of time Mas ganhei por tempo não? Sacana do computador vai fazer mais que eu Vai Morra logo meu sacana É isto é sacanagem puto Que o gajo fez mais pontos do que eu? Sim É isto é Eu coloquei mesmo E aí Eu coloquei agora Eu coloquei agora Então eu coloquei agora Eu coloquei Maninho Porquê, eu estava a dar-lhe no sítio certo. Pois o gajo está a interferir, já percebi, eu posso fazer o mesmo com o dele. Filha da caixa. Então voltou para ele. Já está aqui uma técnica nova. Cabrão, o gajo interferiu. Não deu. Eu ainda não percebi se o objetivo é partir os blocos do lado dele ou se é partir os blocos do meu lado. O timer está a contar. O timer está a contar. Tinha mais pontos do que eu. E ele ganha pontos quando acerta nos quadrados do lado dele. Eu tenho mais pontos que ele. E agora o bônus. O bônus é que é importante. Já fui. Portanto, o bônus que era mais importante é onde eu estrago sempre tudo. O gajo está a jogar bem mal agora. O que é que se passa? Está a ter um mini AVC. Mas o gajo não morre. O cabrão consegue, por fim, apanhar as jogadas todas. Olha, morreu, ganhei. F**k it. Por que é que aparece fail? Fiz mais do que ele. End of level 1. Bom. Ficamos por aqui. Já deu para vocês perceberem como é que é este jogo. E se, por exemplo, eu cliquei para jogar e não meti nome. Portanto, vai ser computador contra computador. Portanto, meus amigos, isto foi o Hotshot. Até à próxima.